Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Irmã, hoje eu venho mostrar pra você uma pequena mesa em homenagem aos pretos e pretas velhas, sabendo-se que hoje comemora o dia dos pretos velhos. E na minha mente, o dia dos pretos velhos é todos os dias. Essa oferenda que eu estou fazendo aos pretos velhos é em forma de gratidão por todas as bênçãos realizadas na minha vida, na minha família. Mas também, essa mesa que eu oferendo aos pretos velhos é para todos vocês, que são os meus seguidores, vocês que gostam do meu trabalho, vocês que aprendem comigo, porque têm fé no coração. Então, aqui nesse trabalho, essa mesa com várias oferendas, flores, é para realizar todos os desejos. Aqui nesse trabalho, você pode pedir saúde, abertura de caminho para o trabalho, buscar orientação. Você que tem sonhos a realizar, faça o seu pedido. Você pode fazer pra sua saúde, você que caso esteja com alguma enfermidade. Você pode tanto fazer como pedir pra qualquer área da sua vida. E você que está sofrendo a ausência da pessoa amada, seu esposo te abandonou, sua esposa te abandonou. O seu amado, a sua amada, o seu noivo ou noiva, tudo aqui, através desse trabalho, é realizado. Mas nunca esqueçam de que o primeiro pedido é sabedoria divina. Depois, humildade, discernimento e compreensão. E aprender com os ensinamentos dos pretos velhos, esses ensinamentos são dos pretos velhos, além de você se amar em primeiro lugar, mas amar a todos condicionalmente. Que Deus faça os seus pedidos, esse pequeno trabalho é para todos vocês que gostam do meu trabalho e são meus seguidores. Que Deus faça vocês prosperar na vida, que realize todos os seus desejos. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.